Música Música Em meu jardim nasceu uma linda flor Em seu perfume eu me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor no seu jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca me deu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca me deu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu tentei e a linda foi comigo Se ela voltar sem dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltar sem dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Em meu jardim nada me consola Tem esperança de um dia te encontrar Oh linda flor nunca vou te esquecer Oh linda flor nunca vou te esquecer Dormi em minha vida Gostei só de você Em minha vida Eu tentei e até o céu Não pensei que valer Música No meu bairro correu notícia Que eu vivia apaixonado Por causa da rosa branca Que já tinha me deixado Que eu vivia muito triste No meu rancho abandonado Já tinha escrito em versos Meu viver amargurado Por causa da rosa branca Muito eu tinha chorado É verdade quem falou Por ela muito eu sofri Agora estou mais alegre A notícia recebi Rosa branca vem voltando Vai viver só para mim Vai trazer muita alegria A tristeza vai ter fim Vai voltar aquela rosa Que enfeita pro meu jardim Vai voltar aquela rosa Que enfeita pro meu jardim Música Música Amém. Quem já amou nesta vida, por certo sentiu paixão Sabe quanto dói a saudade, distante de coração Quando alguém vai-se embora, repica a recordação Assim fez a rosa branca, me deixou na solidão Mas agora vem voltando, pra alegrar meu coração É certo aquele ditado, quem espera sempre alcança Vou esperar rosa branca, a linda flor da esperança Não esqueça um só momento, viver em minha lembrança Mandei fazer uma casinha, bem longe lá na distância Vou morar com rosa branca, a linda morena de trança Vou morar com rosa branca, a linda morena de trança Música Eu tenho um cavalo velho, pra no domingo eu passear Um laço de boi barroso, que é pra mim poder laçar Tenho dois pelegos velhos, que dá nojo de olhar E um cachorro e uma vicela, que só presta pra roubar Eu tenho uma capa velha, que já está toda rasgada Tenho dois casacos velhos, que não presta pra mais nada A minha bota não tem sola, a bomba chata arrementada Eu tô ficando amarelo, de comer batata ensada Todo mundo me conhece, que eu sou pobre assim Moro no meio do mato, num ranchinho de capim Mas uso um grande perfume, por nome de criolim Quando eu passo pela rua, os amigos correm de mim Música Quando eu ando embriagado, na rua sempre tropico Mas agora eu vou-me embora, porque aqui eu não fico Vou voltar pro meu ranchinho, eu cantar do tico-tico Porque a esperança do pobre é de um dia ficar rico Música Música Fim de semana está chegando Eu ensino o pinto e saio a estraviar Deixo a fazenda e lá no povoado Uma bailanda vou procurar Sou fandangueiro, sou dançador Sou guitareiro, sou cantador Sou carpeteiro, é no amor Não falta a China pra me ganhar Música Ouço a cordeona, sofrendo o bingo Coleio a perna e chego no mais Entro na farra, enquanto danço Esqueço o ofício de capataz Sou fandangueiro, sou dançador Sou guitareiro, sou cantador Sou carpeteiro, é no amor Não falta a China pra me ganhar Música Música Lá sem olhar uma China linda Cintura fina, cabelos negros Que vi o dia amanhecer Junto comigo, sobre os pelegos Sou fandangueiro, sou dançador Sou guitareiro, sou cantador Sou carpeteiro, é no amor Não falta a China pra me ganhar Música Fim de cambicho e um sírio pingo Lá na fazenda, volto pra linda É desse jeito que sou feliz É bem assim que eu levo a vida Sou fandangueiro, sou dançador Sou guitareiro, sou cantador Sou carpeteiro, é no amor Não falta a China pra me ganhar A minha grana estava muito curta Mas o meu sonho era comprar um carrão Do Consel 2 o Passat era muito caro Do picareta comprei um sincatofão Do picareta comprei um sincatofão Tranquei o trânsito na Cis Brasil Pois pegou fogo na instalação Quando gritou um cabeludo arreado Num carrão bem do meu lado Isso é carro de negrão? Quando gritou um cabeludo arreado Num carrão bem do meu lado Isso é carro de negrão? Qual é que deu, cara? Só porque sou preto não posso ter um carro, é? Um dia desse eu saí com um amigo Nós fomos juntos numa diversão Mas meu amigo bebeu demais Fui levado em casa em consideração E a mulher dele deu uma baita encrenca E afinal eu que passei por beberrão Sai com esses caras e passa o dia bebendo Ele acabou dizendo Arrubar no negrão Sai com esses caras e passa o dia bebendo Ele acabou dizendo Arrubar no negrão É sempre assim, negrão sempre leva a pior No posto onde eu abastecia o carro Tinha um bombeiro que apelou pra gozação Quando eu saía sempre mexia comigo Tchau criouro, fui do carro do patrão Eu me invoquei e contratei um motorista E no banco traseiro eu vinha bem atiradão Mas mesmo assim eu não escapei do bombeiro Bateu no vidro, trazei de carona e negrão Mas mesmo assim eu não escapei do bombeiro Bateu no vidro, trazei de carona e negrão Elas me chamam de negrinho Negrão no avô Na minha rua tinha uma loirinha Há muito tempo era uma tentação Eu não queria chegar no pedaço Pra evitar uma complicação Mas me obriguei a conferir o lance E fui com ela até no portão Quando a mãe dela saiu que era uma louca Veio e me botou a boca Mas qual é a tua, negrão? Quando a mãe dela saiu que era uma louca Veio e me botou a boca Mas qual é a tua, negrão? Porém agora eu vou finalizando Último verso desta canção A pretos e brancos vai o meu abraço E pros meus fãs um aperto de mão Tomei liberdade fazendo estes versos Deste ditado que é uma gozação Vivo o Brasil onde não há racismo Decreto e catecismo somos todos irmãos Vivo o Brasil onde não há racismo Decreto e catecismo somos todos irmãos Vivo o Brasil onde não há racismo Decreto e catecismo somos todos irmãos Vivo o Brasil onde não há racismo Decreto e catecismo somos todos irmãos Vivo o Brasil onde não há racismo